A NASA e a Agência Espacial Europeia estão trabalhando em um braço robô para literalmente dar uma mãozinha no programa Mars Sample Return, que trabalha na coleta de amostras de Marte. O novo ajudante tem 2,5 metros de comprimento e parece ser bem prestativo. Acompanhe. O programa Mars Sample Return, que é a missão de retorno das amostras coletadas pelo Perseverance em Marte, vai ganhar uma ajuda de peso. É o sofisticado robô, conhecido como braço transferidor de amostras ou STA na sigla em inglês. Segundo os cientistas, ele é capaz de ver, sentir e tomar decisões autônomas. Ele vai poder identificar, recolher e transferir os tubos cheios de solo marciano para os foguetes de entrega. O STA deve entrar em ação em 2033, quando a NASA e a Agência Espacial Europeia pretendem trazer de volta o material para análise. Mesmo com a chegada dessa mãozinha, A sonda Perseverance, da NASA, que já realiza o trabalho de coleta, vai continuar trabalhando. O braço robô de transferência de amostras é concebido para ser autônomo, altamente confiável e robusto. A anatomia dele lembra de um braço humano com um ombro, cotovelo e pulso. O equipamento tem 2,5 metros de comprimento, um cérebro próprio, olhos formados por duas câmeras e uma grande variedade de sensores, que ajudam a coordenar os processos de tomadas de decisão. O robô pode realizar uma grande variedade de movimentos com 7 graus de liberdade. Hoje a data é especial. Há exatos 53 anos, o primeiro homem chegou à Lua por meio da missão Apolo 11 da NASA. E ainda vai levar mais alguns anos para os humanos voltarem ao nosso satélite natural, desta vez por meio da missão Artemis. Confira agora algumas diferenças entre as missões do passado e a missão que vai acontecer no futuro. 53 anos de um feito histórico. No dia 20 de julho de 1969, chegava o terceiro estágio do foguete Saturno 5 à Lua, levando os astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins por meio da missão Apolo 11 da NASA. Enquanto Michael Collins controlava a aeronave em órbita ao redor da Lua, Armstrong e Aldrin foram responsáveis pela coleta de materiais da superfície. Ao todo, eles ficaram cerca de 21 horas e meia na Lua. Quando Armstrong colocou o primeiro pé em solo lunar, ele disse a célebre frase que entrou para a história. Um pequeno passo para um homem, um grande passo para a humanidade. E foi um grande passo mesmo para os próximos anos. A missão Apolo 17 foi a sexta e última missão tripulada do projeto Apolo à Lua, em dezembro de 1972. A próxima viagem com seres humanos para o nosso satélite natural deve acontecer entre 2025 e 2026, graças ao programa Artemis, projetado pela Agência Espacial Norte-Americana. Mas qual será a diferença entre a primeira missão Apolo e a futura missão Artemis? Primeiro, é importante ressaltar que Apolo e Artemis são nomes de divindades da mitologia grega. Filha de Zeus e Leto, Artemis teve um irmão gêmeo, Apolo, Deus do Sol. Ela nasceu um dia antes de Apolo e ficou sendo sua tutora. A tarefa de cuidar do irmão teria despertado o lado de protetora. E é aí que está a primeira diferença entre as missões. Até agora, nenhuma mulher teve a oportunidade de colocar os pés em solo lunar. Exatamente pela presença feminina na próxima missão lunar, é que o programa recebeu o nome da deusa. Outro aspecto é o contexto histórico em que cada programa foi desenvolvido. As missões Apolo ocorreram em plena Guerra Fria, um conflito político-ideológico que foi travado entre os Estados Unidos e a União Soviética entre os anos de 1947 e 1991. Outra diferença são as áreas de exploração. Enquanto as missões Apolo deram acesso a regiões limitadas da Lua, as missões Artemis deverão ser muito mais abrangentes. Não podemos deixar de citar os veículos envolvidos em cada um dos programas. O foguete Saturno V da missão Apolo era multi-estágios, alimentado por cinco poderosos motores. Com 110 metros de comprimento, diâmetro máximo de 10 metros, e pesando quase 3 mil toneladas, o Saturno V foi, e por enquanto ainda é, o maior foguete totalmente operacional já lançado. As primeiras missões Artemis vão contar com o complexo veicular reutilizável, chamado Space Launch System, SLS, composto pelo lançador e pela cápsula Orion. Juntos, eles somam 98 metros de altura e pesam 2,6 mil toneladas. Por fim, em relação a custos, enquanto as missões Apolo juntas somaram aproximadamente 107 bilhões de dólares em investimentos, a NASA já investiu 35 bilhões de dólares no programa Artemis, antes mesmo da missão teste não tripulada ser lançada. E aí